Música Nós estamos muito satisfeitos pela liberação dos primeiros convênios e isso vem trazer um apoio aqui da CBC através desses recursos para desenvolvimento do esporte e é uma fase muito importante porque esse recurso está entrando para a formação esportiva então eu estou muito satisfeito de fazer parte dessa comissão e estamos trabalhando e os recursos já estão começando a chegar aos clubes e tenho certeza que em 2015 eles vão ficar maiores, mais intensos e de uma utilização muito melhor no desenvolvimento do esporte brasileiro nessa década do esporte que nós estamos vivendo Música 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 Música